Oi gente, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Meu nome é Kátia, viu? Pra você que não me conhece. Tô aqui, gente, eu vim aqui fora, que ontem eu limpei tudo aqui, ó, gente, varre tudo, mas as mangas já estão aqui, ó, as mangas espada, tá vendo? E aí eu vou ter que varrer de novo, mas só que eu varro é porque fica, às vezes a gente quer sentar ali, gente, ó, mesãozinha, ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, mesãozinha, ó, como tá bonita, tá vendo? Aqui vai abrir tudo, ó, gente, isso aqui, aqui, ó, olha, tá vendo? Aí aqui eu fiz isso aqui, ó, gente, furei aqui, aqui é onde eu boto também, essa daqui vai abrir, daqui a pouco abre tudo. Aqui eu jogo a água fora, que é pra não dar mosquito, né, gente? Aí tem o maracujá. Esse vídeo aqui é pra dar um oi pra vocês, que eu vou estar ali costurando agora. Olha, gente, outra coisa que eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês a melancia. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a melancia. Aqui, gente, é batata, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, é batata aqui, ó, eu plantei, aqui também tem outro já, que eu plantei, aqui outro, aqui, aqui, ó, também é batata. Tá, uma é roxa e a outra é branca, né, com o povo fato. Caiu uma manga aqui, ó, gente, essa manga aqui, ó, essa aqui, ó. Vocês já viram a receita do suco da manga verde com hortelã? Vai lá ver, gente, aqui. Mas essa manga é azeda, gente, pensa aí. Agora, no suco, gente, ela fica boa. O cachorro pegou o lixo, ô, meu Deus do céu, vai ter que queimar. Jogou o lixo todo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui um negócio aqui, gente. Vou mostrar aqui o chuchu que eu plantei, como é que tá. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, isso tudo aqui é muda. Essa palmeira aqui, é, a irmã me deu, tava pequenininha. Aqui é um coqueiro, gente, um coqueiro mesmo. Minhas plantas, vai ser tudo assim no vaso. Ah, Cátia, o coqueiro vai vingar? Vai. Mas ele não vai ficar aqui, não. Vou botar em outro lugar. Aqui é só pra poder enquanto... Aí, aqui, gente, eu faço assim, ó, tá vendo? Tangerina, aqui é tangerina. Como eu expliquei pra vocês, gente, eu gosto de chupar fruta, comer, e depois eu pego e planto. Isso aqui é cajá. Aqui também é cajá. É o pé que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, olha, gente, é pimenta. Aqui, olha o chuchu aqui, ó. O chuchu já tá crescendo, tá vendo? Eu plantei aqui como ele já tá. Só que eu vou deixar ele uma vasilha grande e depois eu vou fazer um lugar pras ramas da hortelã grosso. Aqui é tomate que eu botei. E aqui, gente, e quando eu tiver crescendo, eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar aqui a horta que eu tive que fazer cercada. Aqui, gente, ó. Olha o que eu fiz aqui, tá vendo? Fiz esse cercado. Aí, aqui, olha a melancia, gente. Se vocês não viram, peraí, deixa eu ir por cá pra vocês verem. Olha, gente, aqui, ó. Olha aqui a melancia. Vocês viram aí? Tem um vídeo aí plantando melancia. Olha como já tá. Parece machiste. Isso aqui, ela tem uma técnica de plantar, porque melancia não pode plantar de qualquer maneira, não. E aí, eu vou colocar ela aqui, gente, tá aqui assim, porque eu ainda não botei as sementes, entendeu? Só ali num copo descartável, que aqui, ó. Deixa eu mostrar. Isso aqui é um duro, tá tudo seco já. Aqui. Vocês estão vendo esse copo aqui? Aqui é tomate. Por que que eu boto assim? Kátia bota assim. Por quê? Pra você saber onde tá, se não até nascer. Aqui outro, ó. Só que tá, o copo, o fundo tá aberto, viu, gente? Não tá fechado, não. E aqui tem umas cebolinhas que eu plantei. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem umas cebolinhas, só que elas não tão boas, não. Eu vou na rua amanhã que eu vou comprar carne, amanhã é sábado. E aí eu vou comprar umas sementes. Olha, gente, aqui a ceriguela. Cajá, sei lá, ceriguela. Só que aqui como fica os bichinhos, os pés. Entendeu, gente? Eu não sei. Vamos mostrar o chão como tá cheio, ó. Olha aqui como fica. Cai, tá vendo? Olha. Mas, alguns ficam assim. Aqui já tá assim, ó. Outros secam no pé. Tá vendo? Aí a pessoa pode dizer, ah, mas é porque não molhou. O pé tá chovendo. Não é só isso, não. Porque a vizinha ali tem. E o pé dela tá cheio. Agora lá em cima, tá vendo? Não sei se vocês dão pra ver lá em cima. Tá maduro. Aí a gente não tem, né? Como pegar lá de cima. Aí, gente. Como vocês viram aí. Aqui andu, olha os andu como tá. Aí. É porque é assim, pessoal. A dona, ela não vem aqui assim. Eu não tenho tempo de ir. Quando eu tenho tempo que tá bonzinho, eu cato. Mas isso aqui já foi antes de eu vir morar. Entendeu? Porque é aquela questão. Ela falou pra mim, pra poder eu tá... Não, eu molho, gente. Quando eu tô... Vou molhar a minha leira, eu molho tudo direitinho. Só que é assim. É quando você geralmente aluga uma casa. Você aluga a casa. Entendeu? Eu quero... Eu espero que vocês me entendam. Não que eu não possa fazer. Mas aqui... Senão eu vou tá pagando... Trabalhando... Como é que meu marido fala? É... Pagando pra trabalhar, gente. Entendeu? Senão eu vou tá pagando pra trabalhar. Aqui mesmo é um mangalô, ó. Ó. Aí ela fala... Ô, Kátia, tira pra você fazer. Mas eu não como, gente. Muitas coisas assim. Às vezes eu tiro, encho a vasilha. Só que eu também não posso. Porque se eu tivesse morando... Como a pessoa vai morar num sítio pra tomar conta... Aí você vai fazer tudo. Você vai limpar. E tudo isso eu faço, gente. Eu tô falando aqui. Mas não é porque eu não faço, não. Entendeu? Mas você já pensou... Você todo mês... Você tira o dinheiro do aluguel... E você tem que cuidar da plantação da pessoa. Você tem que limpar a terra da pessoa. Você tem que cuidar dos pés de fruta da pessoa. E você pagando o aluguel. Entendeu? E aí fica difícil. É injusto. Então, eu acho assim. A pessoa tem que vir de vez em quando. Ver como é que tá. Entendeu, gente? Tanto que daqui dessa cerca... Ai... Pra lá... É como ela falou. E aqui eu aluguei pra vocês pra cá. Mas a gente ainda limpa. Meu marido capina. Como vocês já viram eu limpar tudo aí. Só que a parte de cá, ela disse que é com ela. Entendeu? Ah, mas a gente tem a chave. Aí Regis ainda foi. Limpou os pés de manga, assim, ao redor. Aí, então, você vai tá trabalhando. Pagando pra trabalhar, gente. Aí, a pessoa tem que vir. Tem que mandar uma pessoa vir limpar. Essa cerca aqui mesmo tava cheia de mato. Aí, eu tirei. Porque não pode, gente. Quem mora na roça não pode ficar com mato perto de casa. Por causa da rastejante. Entendeu? Aí, pronto. Aí, eu não posso também parar. Minhas coisas que eu tenho pra fazer. Minhas costuras pra ficar limpando o terreno. Agora sim, se a gente morasse... A gente morou numa casa, gente. Vou contar pra vocês aqui. É... Era maior do que essa, em extensão, né? Aí, a gente morou... Ai, deixa eu virar pra cá. Aí, a gente morou... E a gente pagou aluguel. Um mês. Só que a gente plantou muito feijão. A gente limpava a roça toda. Aí, quando foi no outro mês que a gente foi pagar, o dono disse, não. Eu não vou receber aluguel de vocês, não. Vocês estão cuidando da minha terra. Olha, gente. A gente só saiu de lá porque ele vendeu. Entendeu? Ele vendeu. Mas a gente alugou ele. A gente já sabia que ele tava pra vender. Mas ele disse, não. Se eu achar comprador, ele dá uns quatro meses pra vocês resolverem a situação de vocês. E depois, eu pego e vendo a casa. O justo, né? Aí, o que é que acontece? A gente pegou, alugou. E quando a gente foi pagar, ele não aceitou, não. Aí, ele disse, não. Não é justo, não. Vocês estão aqui, estão limpando a terra. Vocês estão plantando, estão fazendo tudo. Não é justo, não. Não vou citar aluguel, não. Sabe o que foi que ele fez? No outro dia, chegou. Dona Cátia, dona Cátia. Porque o pessoal pergunta assim, né? Você aceita uma cesta básica? Eu digo, eu só sou agora. Aí, gente. Trouxe uma cesta básica enorme pra gente. Enorme. Com tudo, carne de sertão, feijão, açúcar, um bocado de coisa. Aí, deu a gente. Pronto. E a gente ficou. E quando a gente ia pra Salvador, gente, era muita fruta. É por isso que eu digo, a gente não pode fazer questão de nada, não. Entendeu? A gente não pode fazer questão. E aí, ele dizia, olha, dona Cátia, pega essas laranjas ali, enche as sacas, leva pra Salvador. Pega as frutas, era caqui, gente, era saputi. Oxe. Leva, leva tudo. Manga que a gente dava de balde, o povo. E quanto mais dava, a gente mais tinha. Entendeu? A gente não pode reter a mão, as coisas assim, não. Aí, já tem pessoas que dizem, olha, não dê nada aí, viu? Diga que só com o dono. As frutas não nascem uma. Aí, eu fico, misericórdia, Jesus. Aí, pronto, gente, eu sei que é isso aí que eu tenho que falar pra vocês. Então, a gente tem, né? Agora, se dizer assim, ah, Cátia, você quer comprar um terreno? Se eu tivesse, gente, condições, assim. Mas só que assim, eu não quero viver minha vida, como eu já falei, cuidando de roça. Não quero, não gosto, não gosto. Eu moro aqui, eu gosto assim, de ter uma hortinha, plantar um coentro, um alface, uma coisa assim. Mas, pra dizer assim, minha vida de roça com enxada na mão, não dá certo, não. Pra mim, não dá, não. Você sabe por quê? Eu vou fazer 50 anos já, gente. Eu vivi uma vida dessa nessa idade, eu vou chegar assim. Eu digo Deus toda hora. Se for pra eu chegar numa velhice sem qualidade de vida, tomando um remédio entrevado, andando de cabo de vassoura na mão. Eu não quero, não, senhor. Eu quero ter uma velhice. Eu sei que a gente tem que tomar um remédio, tomar uma medicação. Mas uma velhice com, pelo menos, o mínimo de saúde, né? Mas, pra ficar, não quero, não. Aí, então, quanto mais eu puder cuidar, eu cuido. Ah, vou fazer hoje ainda um vídeo do chá, entendeu? O chá, como eu fiquei mais magrinha, gente, tá vendo? Meu, que eu tô ainda, né? O buchinho inchado, porque eu tenho a barriga quebrada, né? Muito grande na gravidez. Então, a gente fica, né, gente? E também eu não sou mais nenhuma mocinha pra ter aquela barriga de tanquinho. Se bem que tem cada uma velhinha aí com uma barriguinha, viu o que eu vou dizer? Mas, a gente melhora mesmo, quando a gente deixa de comer certas coisas. E, né, deixar de comer, é maneirar, né, gente? Eu mesmo, ontem que eu comi pão. Ontem eu comi, foi ontem? Não, ontem eu comi batata doce de noite. Ontem de ontem que eu comi um pão. Nem meu marido aqui, a gente não tá comprando pão assim. Não tô mais deixando ele comer pão assim, não. Aí, não é deixando, viu, gente? Vocês não acharem que eu mando no marido, né? Isso não. Porque eu cuido da saúde dele, que quem tem que trabalhar pra botar comida dentro de casa é ele. Então, se eu deixar ele, gosta de uma carne, gordura, de carne de sertão, de bacon, essas coisas. Eu cujo o máximo. Porque se é ele que vai cuidar de mim, então eu vou deixar ele estragar a saúde dele? Não, não é assim não, né? Vamos cuidar dos nossos amores, dos nossos cônjuges. Vamos cuidar do nosso companheiro e da nossa companheira também, viu? Tchau, gente. Eu vou agora fazer um vídeo ali que eu vou fazer um artesanato. Tchau. Fica com Deus. Se vocês quiserem saber como desmanchar cois, pra poder não ficar... Vai dar pince na calça? Pra não ficar aquele mondrongo atrás? Que você fica... Vai lá que vocês vão ver o que eu vou fazer numa calça lá, tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.